É isso aí pessoal, Rádio Pondébio de São José dos Campos. Estamos ao vivo aqui com a torcida que agarra, agarra da União aqui pela Rádio Pondébio. Obrigado, senhor. Ô, Gerardo. Oi? Rodrigo. Rodrigo, estamos ao vivo aqui pela Rádio Pondébio de São José dos Campos. E qual a expectativa foi hoje para o jogo? Hoje é a goiara, hein? A goiara é a goiara. Tá aí pessoal, Rodrigo, Rodrigo tá aqui com a gente aqui, ó. Olha o pessoal, olha assim. É a manchazinha. E aí, qual a expectativa é hoje para o jogo aí? Olha aí pessoal, olha lá. Olha lá, dá manchazinha, vamos pela Rádio Pondébio aqui. A manchazinha tá aqui. Qual a expectativa do jogo hoje aqui? A expectativa é sofrer, mas é subir. É subir, vai dar tudo certo. São nove anos de espera. Nove anos de espera. Sofrando, na beizinha, viajando, sendo zoado, mas chegou o dia da redenção. Tá aí pessoal, pela Rádio Pondébio de São José dos Campos. E aí pessoal, pela Rádio Pondébio de São José dos Campos. A partir das 16 horas, a partir das 16 horas, vai estar aberto os portões. Todos os ingressos foram vendidos. E a manchazinha já está aqui, ó. Eu só não sei se não vai conseguir assistir. Não, a Pondébio, velho. Mas vai subir. É a mancha. É isso aí pessoal. Rádio Pondébio de São José dos Campos. Mais um flash aqui. Rádio Pondébio de São José dos Campos.